E aí galera, tudo bem? Vamos fazer um teste simplesinho com o nosso Mirage 2000C da Força Aérea Brasileira. Vamos dar uma olhada aqui fora. E aí pessoal, Força Aérea Brasileira. Vamos fazer um teste na aproximação final da base de Nellis. O procedimento é desligar o radar. Radar desligado. A frequência da base, o preset 05. As luzes de navegação ligadas. O trem de pouso, luz ligada. Beleza. Deixa eu ver o que mais. Bom, entrar em contato com o rádio. Esse aqui é o sistema de aproximação. Antes disso, está vendo esse botão aqui? É o botão que levanta e baixa o banco de assento. Ele é muito útil. Esse botão aqui que levanta o banco de assento, ele é muito útil na hora de aproximação da pista. Como o ângulo de aproximação de contato na pista dele é muito alto, 14 graus, você tem que se esticar para enxergar alguma coisa. Por isso, vamos usar ele. Esse aqui é o botão que faz o procedimento da aproximação. Vê que o HUD está de um jeito. Quando você liga, ele fica com essas informações a mais aqui. Por isso, bora lá. Rádio. F1. Runway 21, ou seja, já estamos no rumo certo. Porque, como eu disse, isso aqui é um testezinho rapidinho de aproximação final. Mas eu queria mostrar para vocês de novo esse caça do lado de fora. Força Aérea Brasileira. Ficou bonito, né, senhores? Agora vamos ver se nós conseguimos pousar essa máquina. Aquele lance do banco que eu estava falando é esse aqui. Observa aí. Ó, entendeu? Com esse botão aqui, você faz as suas configurações. Você pode subir ou descer. No caso aqui tem que descer para quando a aeronave começar a inclinar para cima. Como eu estava falando, para ficar mais visível a pista. Ali, ó. Beleza, né, senhores? Vamos dar uma freadinha aqui para descer o trem de pouso. Para quem não sabe, você está baixo demais, amigão. Isso não vai ser um pouso, vai ser um acidente aeronáutico. Ai, 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 ai. Que vergonha, mas fazer o quê, né? É o primeiro pouso. Observa o nosso ângulo de inclinação aqui no root. Está 10. Está 11. Bora lá. 12, 13, 14,5. Tocou. Beleza. Freia. Acima de 100 nós, não adianta colocar o pé no freio, não, que você vai sair da pista, viu? Tenta corrigir na mão aí. Abaixo de 100 nós, freio está beleza. Beleza. Abaixo de 100 nós, você pode descer ele. Olha aí. O próprio aeronave, devido à sua geometria, já para ele, viu? É lógico que dependendo da pista, você tem de se virar, né? Aqui, eu já estou na metade da pista. Estou indo a 75 nós. Vamos descer bem devagarzinho. Ó, bem devagar, devagar. Ó. Estilo piloto da Força Aérea, senhores. Vamos frear ele. Devagar, devagar. Isso que nem o A10, não, viu? Naquela velocidade, se você colocar o pé no freio, você vai sair da pista que nem um Mirage. Hehehe. Aí você volta o banquinho para a posição normal, senhores. Liga a bequilha das rodas. Pronto. Pousou. Obrigado. Coisinha sempre, né, senhores? Vamos tentar de novo? Vou fazer outro vídeo, só para ver se fica melhor. Valeu. Tchau. Obrigado.